Estamos chegando à reta final de mais uma corrida eleitoral aqui no Brasil e alguns termos começam a se popularizar. Um termo em específico diz respeito a um eleitorado que tem vergonha ou medo de manifestar seu voto publicamente. Conversamos com Felipe Nunes, doutor em ciência política e diretor do Instituto Quest Pesquisa e Consultoria para entender o que é o voto envergonhado. Confira. É um fenômeno estudado na ciência política já há algumas décadas identificado como aquele comportamento em que o eleitor prefere não declarar abertamente o seu voto quando ele está em situações em que ele sente medo ou algum tipo de constrangimento. Isso geralmente se passa quando o eleitor se sente minoria num determinado grupo ao qual ele pertence e, portanto, para não desagradar o grupo, para não parecer alguém fora do grupo, algum corpo estranho, o eleitor acaba optando por não expressar abertamente a sua opinião ou as suas preferências políticas. Ele é importante na eleição de 1922 porque ele explica em grande medida as diferenças nas manifestações de rua, as manifestações populares que se dão entre os dois principais candidatos. O eleitor do Bolsonaro está mais engajado, mais mobilizado, tem preferências muito mais claras e argumentos muito mais bem definidos do que o eleitor do Lula, que, por esse próprio mecanismo de não conseguir, às vezes, debater o tema da corrupção ou mesmo sentir medo da violência contra os seus adversários, ele prefere ficar mais quieto, não pregar adesivo, não usar camisa. Então, esse fenômeno afeta as eleições porque ele, por um lado, inibe um conjunto de pessoas da participação política, enquanto outros estão mais livres, se sentem mais à vontade para manifestarem a sua preferência.